Neste jogo do Roblox tem várias princesas que estão aprisionadas e a culpa galera são do exército aí de anime sim Tem vários personagens de animes que foram os responsáveis por prender essas princesas aqui Então eu preciso estar derrotando eles para conseguir liberando essas princesas aos poucos, beleza? Então vamos nessa porque eu quero liberar ali né, salvar a primeira princesa Então eu tenho que vir até essa área aqui ó, para poder batalhar contra esses personagens de anime Mas galera eu não vou conseguir salvar todas as princesas com essa varinha aqui não de madeira ó, vai dar ruim né Mas pelo menos eu vou tentar salvar uma princesa com essa arma aqui Mas eu vou estar melhorando minha arma, pegando armas melhores para estar acabando com esses personagens Ó pra isso galera, oxi, Kakashi tá com o olho malvado velho, olho vermelho Olha lá o gigantão ó, tem o olho azul mas continua sendo o olho do mal Vamos acabar com eles, acaba com eles, meu Deus desceu minha vida quase toda aí velho Mas vamos nessa que eu vou conseguir aguentar aqui hein, vamos resistir galera Nossa mano, ó o Kakashi gigantão com o olho preto cheio de veia Nossa corre, corre, tô com de vida Ah não, morri, como assim? Será que o Kakashi jogou uma shuriken em mim? Que ele nem encostou em mim e eu acabei morrendo né galera? Deve ser isso Agora será que eu já consigo pegar uma arma melhor? Eu acho que ainda não Então vamos para a batalha novamente Que agora eu vou conseguir uma arma mais forte Para conseguir logo salvar a primeira princesa Ó, quantos segundos? Cinco, quatro E ali em cima mostra qual foi a onda máxima que a gente chegou Cheguei na onda número três né, ó Essa aqui é a onda número um Vem apenas alguns Kakashi aí, bem fraquinho ó A gente consegue derrotar eles tranquilo Foi pra esse exército aí que eu perdi né galera? Então vamos ó, vou vir aqui em estatísticas E agora eu vou estar aumentando o meu dano, beleza? Ó, amentei mais um aqui pronto de dano E agora vamos pra cima deles Agora eu vou acabar com eles Vamos, vamos, vamos Será que eu consigo? Nossa, eu vou conseguir Eu vou conseguir É isso Consegui acabar com eles Ih, agora deu ruim Outro personagem aqui galera Que nem sei o nome Eu sei que muitos de vocês sabem Então deixa aí nos comentários E falando de comentários O link desse jogo Tá no comentário fixado E também aí na descrição do vídeo É só clicar e vir jogar esse jogo maravilhoso E galera, eu já consigo ó Ó lá, tá apontando a seta ali Pra pegar a minha primeira arma aí né Então vamos pegar logo Tomara que venha uma espada muito forte hein Ó, 40 moedas pronto Vai, vai, vai Tomara que venha uma espada bem top Será que vem? Ó, essa aqui é comum Parece que é mais fraca daqui né Ó lá, de 59% É mais fraca Mas o que importa É que vai ser mais forte Do que esse graveto aqui né Então vamos ver a força A diferença E 3 de dano Foi para 4 de dano Ô louco Já ajuda bastante hein E uma coisa também galera Que depois eu posso estar equipando Outras espadas né Que nem ó Antes eu usava o graveto Agora o graveto É como se fosse um pet Ele fica flutuando aí E ele me ajuda A ter mais força Aqui no jogo né Eu posso equipar ó 4 espadas Pegar uma na mão E ficar com 3 espadas Usando como se fosse pet Então vamos nessa Será que agora Eu vou conseguir salvar uma princesa? Eu vou ativar algumas coisas Bem legais aqui Para me ajudar Tipo o dobro de experiência Porque a cada level A gente vai ganhando pontos né De estatísticas Então eu posso vir aqui em estatísticas E melhorar a minha vida O dano A velocidade Ou a sorte Eu vou melhorar o dano né Eu quero super força Para acabar com esses inimigos Vem Pode vir Nossa agora eu já estou fortão galera Porque eu não só melhorei a espada Eu aumentei muito o dano né Eu saí de 3 de dano Para 7 Agora eu tenho 7 de dano aqui ó Então vamos acabar com eles E não é só 7 de dano Porque também fiz melhorias E vou fazer mais uma aqui ó 3 pontos de dano É isso Pode vir tudo ó Esse exército aqui mesmo Ó ele estava bem forte antes né E agora são fracotes ó Acabei com eles muito rápido Esse foi o exército que me derrotou Então vem Vem todo mundo para cima de mim Só que eu estou com pouca vida galera Eu tenho que ser rápido vai É isso Consegui vencer todos eles Mesmo com pouca vida Ó tenho 291 de vida Para acabar com todos eles aí hein Então vamos para cima Vem 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 Meu Deus do céu Eu vou morrer galera Não 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 Eu estou correndo que nem maluco Para ver se eles erram o soco em mim né Se eles erram os golpes Eu vou conseguir sobreviver Então é isso ó Pronto Subi mais minha vida né Meu total de vida é de mil Só que eu estou com 500 vida Porque eu upei de level Galera o cara é gigantão vi Ô louco Esse cara aí vai acabar com minha raça Ai morri Pronto Também um gigante daquele tamanho né Me deu uma bela de uma surra Agora eu estou aproveitando Que estou comprando aqui moedas duplas E vou comprar também 5 vezes mais sorte Galera é difícil salvar as princesas hein Cês viram Já fiz grandes batalhas E até agora eu não consigo salvar Nenhuma princesa Mas podem ficar tranquilos Porque agora com essa gamepass de sorte Eu vou conseguir estar pegando aí Uma espada bem OP Eu quero pegar essa aqui 10% Ou se não pode ser aquela ali de 0.10 né Vamos ver qual que eu vou estar conseguindo pegar Posso abrir 3 de uma só vez ó É 120 moedas E eu tenho mais do que isso né É vou ter que comprar essa gamepass aqui Pronto E agora torçam por mim Tomara que eu consiga pegar Uma espada muito poderosa Vem 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 Vai cadê a espada Nossa galera demora né Aí ó Conseguiu não Conseguiu uma espada rara Peraí a rara é 10% Eu acho que é galera É 10% mano 20 dano Ô louco Agora eu vou conseguir salvar minha primeira princesa Que espada como que é ó Ó o efeito dela Que incrível Eu já vou conseguir salvar uma princesa hein galera Tem como estar lutando automático De graça Só que eu posso melhorar A luta automática Assim eu vou ficar muito mais forte ó Eu vou ativar aqui a luta automática Pronto Já tá ativado Agora eu venho aqui na loja E posso comprar isso daqui galera ó Tá vendo Auto luta avançado Eu vou ter o ataque mais rápido E também eu vou ganhar 50% a mais do ganho de moeda com essa gamepass aqui Então eu vou comprar e vai ser agora E aí a velocidade de movimento também aumenta Então eu consigo correr mais rápido né Vamos ver se já tá funcionando ó Nossa Tô correndo muito rápido galera E olha só a velocidade de ataque da espada Que isso Será que eu vou conseguir vencer aqui esses inimigos ó Porque eles são bem fortes né Tem dois gigantão aí do olho preto aí saindo um monte de veia Ele é muito do mal galera Mas o monte conseguir acabar com a raça dele né Agora já estou aqui na wave né Na onda de número 8 Foi a onda máxima que eu já consegui chegar E nesse jogo tem 185 ondas Será que eu vou ter que vencer todas essas ondas Para conseguir salvar todas as princesas? Eu acho que é viu galera Vai ser 185 ondas para salvar todas as princesas Pera aí Essa aqui é Califa né O nome dela? Califa? É Califa? Eu acho que é Califa né Sei lá galera Só sei que é de Dragon Ball E ela é muito poderosa Oh meu Deus Ela vai acabar com a minha raça galera Meu quase morri Que bom que eu pedi level ali ó Agora tudo level 12 Quase que eu morria Essas meninas aqui do mal Acabou com a minha raça Então eu voltei aqui para enfrentar elas novamente E dessa vez galera Eu tenho vários pontos aqui ó 13 pontos E vou aumentar muito minha vida ó Aumentar bastante Vou colocar todos os pontos na minha vida Beleza? Pronto Fiquei com 4.300 de vida Só que só me restou 800 de vida Eu acho que vai dar ruim viu Apenas 800 de vida Olha lá Eu vou morrer Eu vou morrer galera Chegou aí ó Uma grandona gigantona ó Com 900 de vida Que vai acabar comigo eu acho hein Ah eu consegui O pedi level E agora fiquei com 2.000 de vida Galera Eu vou comprar esse aqui ó O dobro de gemas Né Vou comprar o VIP Que dá o dobro de gemas E dá uma espada épica Será que vai ser muito mais forte Do que as espadas que eu tenho? Vamos dar uma olhada pra ver ó 300 de força? Que isso mano Que espada linda Que espada linda E super forte Agora vou conseguir acabar com elas Muito rápido Olha isso galera Eu acho que já vou poder salvar Uma princesa hein Vamos lá então Só esperar aqui Acabar essas rodadas Aí eu vou conseguir salvar Alguma princesa Ó o Goku O Goku tá do mal galera Não véi Ô personagem tão incrível Aí tá do mal Eu não queria que ele ficasse do mal E agora ele tá tentando me derrotar E não é só um Goku não hein Você pode ver que é um grande exército E vai aumentando a quantidade A cada onda que eu vou passando Olha o tanto de Goku É muito Goku véi Você é doido Tá maluco Eu fico imaginando Que outros personagens vai estar vindo Eu só tenho 4 espadas equipadas Agora vou equipar mais 2 aqui ó Posso equipar 6 no total É isso galera Olha o tanto de espada ali Que tá em minha volta Tá vendo flutuando Isso é muito incrível Seria bom se tivesse a opção De equipar espadas infinitas Imagina aí Colocar 50 espadas assim ó Me perseguindo Eu ia conseguir muita força E acabar com todos esses personagens aqui Bem rápido Olha onde eu já tô galera Já tô na onda De número 23 Será que eu consigo salvar apenas uma princesa Ou será que eu consigo salvar mais do que uma princesa É que assim Cada vez mais longe eu chegar aqui Mais princesas Eu vou estar conseguindo salvar Acabei morrendo agora há pouco galera E já posso salvar uma princesa ó Vamos lá Vamos salvar aqui Essa primeira princesa aqui Pronto É isso Tá aí ó Tá salvo E agora essa aqui Eu posso salvar também? Não posso né É no momento pelo que eu tô vendo aqui Não posso salvar mais nenhuma Só uma que eu consegui salvar E olha o tanto de princesa que tá aqui galera Eu vou ter que ficar muito forte ainda E chegar muito longe Para conseguir salvar muitas princesas E essa foi a princesa que eu salvei E o legal desse jogo Que as princesas Tem habilidade né Que nem essa aí ó Você pode pegar aqui no braço ó Pronto E ela vai curando Pode ver vários sinais demais aí subindo ó E ela vai curando E então ela vai me ajudar A conseguir chegar mais longe Para salvar as outras princesas Eu estou com 40 mil moedas Eu posso pegar dessa espada aqui ó Várias ainda hein Então tomara que eu consiga pegar uma espada top Ó galera Eu vou cortar isso aqui Tá vendo esse efeito de ficar abrindo ovo aqui Demora muito né Então eu vou acabar removendo Pronto Vai ser instantâneo eu acho agora hein Vamos ver se é instantâneo Ou vai ser pelo menos rápido Aí ó Instantâneo é só pular ali né Clicar no nome pular Quer ver ó Eu vou clicar agora no nome pular Pronto E já era Consegui pegar as espadas E qual foi a espada mais poderosa Que eu peguei? 250 de força É isso Tá quase igual A espada VIP aqui né Que é a espada lendária De 300 de força Então galera Agora eu vou conseguir chegar muito longe mano Eu tô muito forte véi Ó pra isso 300 de força aqui 250 Mais 115 115 115 Nossa tô muito forte Vamos ver aonde que eu vou conseguir chegar Galera Onda máxima que eu tenha chegado Eu tenha sido a onda de número 23 Agora já estou aqui na onda de número 30 E tem um Luffy gigante aqui sinistro Eu acabei com a raça dele Será que agora vai vir Luffy maiores? Ou vai vir outro personagem? Nossa Olha o tamanho desses Luffy aí Vem logo dois Gigantão Três? Ô louco Será que eu vou conseguir aguentar? Eu acho que vou morrer hein galera Meu Ah não vou morrer Ah eu peguei de level E consegui encher minha vida Pra 30 mil de vida Eu ia morrer já hein galera Tenho bem pouca vida Tá ficando bem difícil aqui agora Eu não sei se eu consigo chegar na onda de número 40 não É com certeza Eu não vou chegar na onda de número 40 não Eu tô achando que eu vou morrer bem antes Tá galera É agora Eu vou morrer agora Se eu quase morrer pra três Luffy gigante Imagina Cinco Luffy gigantes Eles vão acabar comigo galera Algo me salva pelo amor de Deus É eu posso curar com a princesa Só que a princesa galera Ela não vai conseguir curar muita coisa não hein Então ela não vai conseguir me salvar dos Luffy gigantes Aí ó Morri tá vendo ó Terminei na onda de número 32 Pera aí Pera aí que agora Esse Luffy aí Vai se ver comigo hein Vocês não vão acreditar Eu abri esse ovo aqui ó E eu consegui galera As três espadas Sim De 80% 15% E 5% Agora eu vou conseguir salvar Várias princesas De uma só vez Beleza Então vamos lá ó Tá aqui as espadas Olha a força dessa espada mítica Que eu peguei galera 20 milhões de força Vocês tem noção Que minha espada mais forte É 300 de força E você é de 300 de força Para 20 milhões Coloquei 147 de velocidade Galera Virei um flash Realmente eu virei um flash Ó o Luffy E aí Luffy Tudo bom? Comecei a chegar aqui no Luffy Mais fraco né Depois eu vou pegar aqueles Luffes gigantes Que acabou com minha raça E eu vou me vingar deles Vocês vão ver Vou acabar com eles hein Logo logo eu tô chegando lá Galera eu tô muito veloz mano Olha isso Eu corro rapidão E fico dando apenas um golpe Em cada um Olha lá ó Apenas um golpe Em cada Luffy Que isso Cadê os gigantões? Quero ver Quero ver Eu acho que é agora ó Cadê os gigantões? Olha lá o gigantão Toma apenas um golpe no gigantão Agora eu acho que é a hora Que vem os 5 gigantões né Olha lá ó Tá vendo apenas um golpe Não Primeiro veio os 3 gigantões aqui né Agora vai ser 5 gigantes Ó um Olha lá os 3 gigantes aí ó Já dá 4 gigantes né Com esse aí ó O 5 É o 5 Eu acho que é Acabei com todos os gigantes É isso Agora eu tô aqui ó Derrotando o Kaido Nossa mano Ó o Kaido é forte hein galera É mas minha espada é mais forte E eu vou acabar com todos eles ó Ó tô fatiando eles véi Cê é doido É 20 milhões de força Mas eu tô pensando Será que essa espada É tão forte o suficiente Pra fazer a gente chegar na onda De número 185 galera Será que 20 milhões de força É o suficiente? Se não for o suficiente Eu vou ter que pegar várias espadas Dessa daqui de 20 milhões Para conseguir vencer aí Todos os inimigos Beleza? Eu acabei morrendo Sendo que eu achava Que ia chegar muito longe galera Mas o problema Não foi A força da espada Porque com a força da espada Eu ia até zerar o jogo hein Acredito eu que ia zerar o jogo Mas o problema foi minha vida né Eu esqueci Que a vida não aumentou junto com a espada Então eu só tenho 200 mil de vida E não é o suficiente Pra zerar o jogo Então eu preciso melhorar Totalmente minha vida O que que eu vou fazer? Eu vou comprar vários pontos aqui ó E vou colocar tudo em saúde Beleza? Eu vou deixar minha vida Bem alta E eu também preciso Par muito de level Pra tá conseguindo aumentar Minha vida tá? Mas antes Vamos salvar mais algumas princesas aqui Tá galera ó Eu já posso salvar Essa princesa aqui também ó Ária E aí Ária Você também está salva E tem aqui uma game pass Chamada Equipe ali ó Equipe 2 princesão Equipe 2 princesão Então vamos lá Vou equipar 2 princesão aqui agora Que vai ser essas duas aí ó Qual o nome mesmo? Ó lá Selene e Ária Então vou equipar agora Essas duas aqui tá? Ó pronto Tá aqui a Ária E aí Ária Vem Vamos me ajudar hein Eu vou libertar também Essa rainha Anima Que é pra libertar com Robux né E parece que ela tem a habilidade De me reviver Parece não Ela realmente vai me reviver galera Só que reviva apenas uma vez Então se eu morrer Ela vai me reviver Só que depois eu morro E já era né Mas pelo menos Eu vou ter uma vida extra Eu estou me preparando galera Para a grande guerra Porque eu vou acabar com a raça De todos os personagens de anime Ó Vou pegar aqui agora ó Essa espada secreta aqui 10 milhões de dano ela tem? Pera aí Já que pô sozinha será? Ó já que pô sozinha Olha como que é essa espada Que espada linda Agora eu vou vir aqui na loja ó E vou tá pegando Mais 3 dessa espada aqui Do ovo de diamante Toçam por mim Pra mim conseguir pegar Outra de 5% ali né Que é a Mítica De primeiro eu peguei Vamos ver agora Se eu vou conseguir pegar ó Vai Vai Tomara que venha uma Mítica Vai pelo amor de Deus Ah não Só lendária véi Mas já ajuda hein galera Ô louco Já ajuda muito Porque eu tô usando aqui Espada ó De 200 de força 300 E agora eu vou colocar Num lugar aqui ó As de 75 mil Pronto Todas minhas espadas Tem 75 mil Pra mais agora De força É isso Eu acabei tendo que tirar Aqui a Selene né Porque ela dá 15 de cura Por segundo Essa aqui dá 1500 A área Ela cura muito Agora essa rainha Nima Galera Você é doido Parece uma deusa véi Olha isso Olha isso aí Que top Parece tipo uma deusa do sol Sei lá Ó vamos nessa então Que agora eu vou acabar Com a raça Destes personagens aí né Vou destruir esses inimigos galera Quem mandou aí Ele está prendendo as princesas Olha lá Parece mesmo a rainha do sol Vai do nada Ela brilhou muito Agora eu estou derrotando O Vegeta do mal Galera Parece que eu tô na lua né E olha só Esses arranhões na parede aí Azul Que lugar sinistro é esse Só sei que eu estou aqui Na rodada 117 Agora ó 118 E o máximo que eu consegui chegar Foi na rodada 132 Agora eu tô aqui dando Uma bela de uma surra No Mihawk Mas galera Eu já cheguei na wave 132 E pra passar da wave 132 É difícil Eu vou tentar passar agora tá Vou colocar mais alguns pontos De vida aqui ó Vamos ver se eu consigo Passar da wave 132 E mais uma coisa Eu consegui salvar Todas as princesas Eu já vou mostrar pra vocês Agora essa aqui é a wave 132 ó Eu sempre perco nessa wave aqui Nunca passo Aí ó Morri de novo Não deixa quieto Deixa quieto Porque aquela wave tá muito difícil Eu teria que ficar jogando muito tempo Pra conseguir passar daquela wave E fora que não para na wave 132 Vai até a wave 185 Aí eu tenho que passar minha vida toda jogando Pra chegar na wave 185 né E aqui ó Todas as princesas estão salvas Todas elas ó Vocês podem ver Que essa daqui ó Cura né Essa aqui também cura Essa daqui teleporta pra onda 25 Tem aqui que teleporta pra onda 50 Tem aqui que teleporta ali Pra onda de número Vamos ver aqui ó Tem outro que teleporta Qual que é? Ó onda número 100 Tem uma que teleporta pra onda número 50 Galera essa aqui cura ó A Mara É a que eu tô usando no momento Ela cura 300 mil de vida por segundo Por isso eu tava usando ela né Pra conseguir chegar muito longe ó Salvei todas elas Então agora eu posso finalizar esse vídeo com sucesso Não esquece de jogar esse jogo O link tá na descrição E no comentário fixado Clica e vem jogar E não esquece também de clicar aí nas telas finais Para assistir outros vídeos É nóis Tamo junto E até a próxima Falou E não esquece também de clicar aí nas telas finais